Fala Manolada do Youtube, C-Gamer na área e vambora! Bom, dessa vez, fazer aqui o 360Z do Chris Forsberg, não sei se lá no mundo, cara. Enfim, vocês estão vendo ele aí na tela. Já viu que a pintura, já coloquei a fosca preta. Vamos mexer aqui no visualzinho. Ele tem um white body, muito maroto. Então, vou tentar pegar algo parecido, porque igual não vai ter. Ah, outra coisa, tem vários modelos desse carro. Eu segui esse daí que vocês viram aí na tela. Não sei se era esse o pedido, mas espero que seja. Vamos lá. Pronto, visual, só falta a rodinha. Não sei se vocês perceberam ali em cima no meu crédito, eu estou com 20 mil. 20 mil, cara. Parei de jogar, fiquei só gravando vídeo. Agora lascou, vou ter que voltar a jogar o modo carreira, pegar uma grana aí pra poder fazer... Mais vídeos pra vocês, senão já era. Vamos lá. Beleza, agora já vamos direto pra pintura aqui. Personalizar, pintar carro, a rodinha dele não é dessa cor. Não é... Não é... Isto. Ai, por que que eu saí, caramba? Se eu vou pôr adesivo? Isso é uma anta, hein? Vou te falar, viu? Vamos lá, aplicar adesivos. Agora o bicho pega. Volto no final do vídeo. Falou. Acompanha aí. Música Acompanha aí. Acompanha. Acompanha aí. Acompanha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.